O centro de Moçambique ficou devastado após a passagem do ciclone Idai, que também atingiu o Zimbábue. De acordo com a Cruz Vermelha, a cidade de Beira, a segunda do país, foi 90% destruída. As equipes de resgate trabalham em várias áreas em busca de sobreviventes e pessoas isoladas. Dezenas de mortes já foram registradas e há o temor de que mais de mil pessoas possam ter perdido a vida em razão da catástrofe. O Ministério do Meio Ambiente de Moçambique informou que uma zona de 100 quilômetros de extensão está totalmente inundada. Muitos povoados estão completamente isolados e ONGs alertaram que a capacidade de algumas represas está se aproximando de seu nível máximo. As autoridades pediram que os moradores de áreas próximas a rios deixem as casas. Tanto em Moçambique quanto no Zimbábue, muitas pontes e estradas foram destruídas pela água, complicando as operações de socorro. O Ministério do Meio Ambiente de Moçambique